Para fazeres um pedido de requerimentos do tipo de trabalhador estudante, pedido anulação de matrícula, deves clicar em requisitar requerimentos, traz a lista de requerimentos disponíveis, por exemplo, se pretenderes selecionar o pedido de estatuto de trabalhador estudante, selecionas esse pedido de requerimento, clicas em seguinte, deves indicar o motivo para o qual estás a pedir, sendo que não é obrigatório neste campo, fazer o seguinte, deves aqui anexar estes dois documentos. Caso sejam trabalhadores da função pública, bastará unicamente a declaração da entidade patronal. Se for trabalhador do setor privado, terá que anexar os dois documentos. Deve selecionar os fecheiros, comprovativo, enviar, selecionar a declaração, clicar em enviar e agora poderá fazer-se seguir-te. Estender determinar o processo, clicar em confirmar. Neste momento o teu processo foi registado no sistema, poderás consultar o seu estado, aqui em requerimentos, consultar. E, assim que os serviços derem seguimento ao pedido, irás aqui ter acesso à situação à qual ficou o teu pedido. Por isso, vais-te clicar aqui, em clicar neste decremento, e vais ler algumas informações que os serviços aqui colocam. Para verificar o estado do requerimento, deves clicar em requisitar requerimentos, novamente. No menu lateral, clicar em consultar, e aqui terás acesso a todos os teus requerimentos que já efetuaste. Para veres a situação dos mesmos. Neste caso, já foi deferido, e poderás ver se existe alguma informação por parte dos serviços. Clicas no lápizinho de edição, e verás aqui as observações que foram enviadas pelos serviços. É assim, desta forma, que se efetua o requerimento, e depois se consulta a situação que deverás verificar, porque poderá ter alguma relevância ou necessidade de anexares qualquer documentação que tenha sido, que esteja em falta, para poder dar seguimento ao processo. Obrigado. 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 Obrigado.